Olha, ele pega duas toras de 30 aí, 35, pega bem tranquilo, não escapa e também peguei umas toras aí de 50, 55 ali, vai embora tranquilo, se é torinha mais fina aí no porto de 20, 25, 20 abaixo ele pega 4, 3, 4, tudo pelo pé né, se é na ponta eu cheguei pegar 8, 7, uma escapou, 7 na ponta ele vai embora, bem bons kitsinho mesmo, vou largar aí agora, vai dar pra ver a grossura nas toras aí, uns 30, 25 pesos que tem catado agora E o bacana é que dá pra dar ré ali pro trator, tá feita as toras, tá muito bom E a grossura dela